Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que no Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a gente oferece a notícia de Conabá. O Presidente da República promulga o Zé Reunrua Aronulo Resenida, no Mós, o Ministério da Saúde reconhece que acontece o lapso e o processo de evacuação de pacientes positivos de covid-19. O Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, promulga o Zé Reunrua Aronulo Resenida. E o comunicado nele até tem, o Orçamento Geral do Estado de Nenegro do Aronulo Resenida nhanh, ha moço a alteração metodológica balum, nebehalo a indicação quando a despesa se atuir programa ida e de cnhanh, além de, utiliza a classificação orgânica que a entidade nebe-emac atualiza despesa, no classificação econômica, que tipo despesa nebe-emac atualiza. Além de nele, hoje é a moço previsão orçamental aba órgão no Serviço Sira e Sotor Público Administrativo, composto-se Orçamento Administração Central, Orçamento Região Administrativa Especial e Cuxiambeno, no Orçamento Segurança Social Nenegro. Durante o Zé Reunrua Aronulo Resenida, o Governo mete a autorização a atualizar a transferência que o Fundo Petrolífero tomou tanto a dólar bilhão ida resen. O Parlamento Nacional aprova o decreto número Aronulo Resenida para Lima, Orçamento Geral do Estado, para o Zé Reunrua Aronulo Resenida e a lorão se anulou resenrua, fulano dezembro em dezembro, Zé Reunrua Aronulo, o voto a favor do Zé Reunrua Aronulo Resenida, lei e a voto a contra, lei e a abstenção. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Presidente da República, decreta-tan, extensão, estado e emergência, Badassia. E a lorão tolo nulo, fulano dezembro, tinangne, Presidente da República, Francisco Guterresluolo, lhe rússi decreto presidencial, número ritmo recintolo, barariungrua aronulo, decreta-tan, extensão, estado e emergência, Badassia. Decreto presidencial, lhe, rahu vigora rússi, tucu, sanusinrua, orastimor-leste, e a lorão tolo, fulano zanero, tucu, sanusinida, lhe, minuto, limorocencia, orastimor-leste, lorão ida, fulano fevereiro, tinangne, rússi, 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 rússi. Emergência, Badassia, Nemos, haneçam calamidade pública, tamba situação sanitária e a nação vizinho, indonésia, austrália, no sinhapura, ter cefestado, necessário tepes, ato timor-leste, lorão na fatiga, na lago prevenção, ter medida, sernebe, o governo estabelece, no ter protocolo, saúde, rodevita, propagação, pandemia, e a railaran, e estado, emergência, Badassiane, se suspende, não limita, parcialmente, exercício direito balão, o se emacacidade de Donsira, xaneçam circulação internacional, direito a la reunión, carlí, brumalo, no selo e tanpura, Hope decreta a estado-emergencia, xaneçam bai bain, presidente da república, rússi, 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 Habibá, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto